E, por fim, do processo, a entrega. Chegou na casa do cliente, ali, na teoria, acabou a experiência dele, ele tem o aplicativo onde o transportador faz o ponto do faturamento, quer dizer, olha, o ponto, desculpa, é onde ele diz, entreguei na casa do cliente, a partir dali, eu consigo já, está resolvido uma parte do meu do faturamento, eu sei que ele entregou, está feliz, a princípio, se eu não mandei nada errado. E com sofisticação também, tirando foto, aceitando, enfim, tem um monte de coisas que você pode ir melhorando isso cada vez mais. Deu errado, você tem que fazer uma devolução, também você começa a controlar pelo aplicativo, você faz isso muito melhor. E a reversa, hoje, é outro pesadelo na nossa vida, você tem que fazer isso bem feito. E custa muito caro também para a gente. E quanto mais experiência você dá para o consumidor, menos ele vai gestionar o jurídico, menos ele vai custar para você, e vai voltar a fazer a nova compra. 70%, não sei o jurídico, me corri se eu estiver errado, ou talvez um pouco mais do que isso, ele tentou fazer algum acordo com a gente, tirando os aproveitadores de plantão. Vamos dizer, pessoas do bem. A gente tem a prática de ouvir o consumidor de vez em quando, eu vou lá tendo o telefone para saber o que está acontecendo. Pessoas do bem, eles querem resolver, eles não querem acionar. Eles falam, cara, eu não quero acionar o Procon, que só vai me dar dor de cabeça, eu não quero ir para o Reclame Aqui, eu não quero ir para o Facebook, eu não quero que você resolva o meu problema. E eu ligo para você, você não resolve o meu problema. Então, eu vou no Reclame Aqui, eu vou no Procon, eu vou até você resolver o meu problema. Então, se a gente ouvir mais o consumidor, primeiro a gente tem que tentar ser eficiente na cadeia. Porque cada vez que eu falho, vai custar muito mais caro para a gente. Você entregar, às vezes, deixar a mercadoria com o cara, ou dar uma mercadoria para ele, ou fazer um estouro mais rápido, não questionar isso, é muito mais barato do que você esperar o cara ir no Procon. Vocês viram aí que 2 mil reais, depende do lugar, 2 mil reais cada ação. Quanto custava a mercadoria para você? Então, exagerando, mas essas contas têm que ser feitas, sempre. Você nunca pode olhar uma cadeia só. O cara que está vendendo, o vendedor, o pessoal de compra, o comercial, ele nunca pode olhar só a venda. Ele tem que olhar a venda, ele tem que olhar a margem, ele tem que olhar o frete, ele tem que olhar a cadeia inteira, o que vai acontecer, o consumidor. O que vai acontecer, o que vai acontecer, Obrigado.